Olá, queridos, bom dia, tudo bem? E aí, correndo muito? Você está meio atrapalhado, atrapalhado com as coisas agora para o final do ano, porque não está dando tempo. A nossa história hoje foi escrita pela Valerie, que escreve para a gente de West Virginia, nos Estados Unidos. E a Valerie, ela tem o hábito de terminar sempre as coisas, até tudo num tempo bem razoável, não fica ali para a última hora, mas às vezes acontece de ela ter que procrastinar. Mas o normal é realmente ela fazer uma lista e riscando as tarefas conforme elas vão sendo concluídas. Um dia, porém, ela comprou um tapete que ia usar, de repente, para decorar a sala das crianças, e ela percebeu que aquele tapete, de repente, não ia encaixar nada certo, não ia atender o propósito que ela tinha. Aí, o que ela fez? Vou tentar levar isso de volta. Colocou isso na sua listinha de tarefas, devolveu o tapete e já botou o tapete de volta na sacola com recibo de compra. E levou a sacola para o carro, só que a sacola tinha ficado já há um tempo, ela não conseguia ir na loja, até que ela foi. Quando ela chegou lá no balcão, a atendente falou o seguinte, escuta, isso aqui está atrasado, você tinha um prazo para fazer essa troca, e esse prazo expirou ontem, então você está atrasada. Aí, ela ficou pensando, mas será que não tem como falar com o gerente para ver se eles vão ser misericordiosos comigo, já que a devolução só está um dia atrasado? Aí, eles foram para as regrinhas de tudo, mas ela já tinha, acho que, vivido alguma experiência dessa nesse sentido, e ela conseguiu perceber que se eles fizessem isso de aceitar a devolução, talvez eles, os funcionários, fossem ter problemas com os superiores deles. Então, eles sentiram que eles não poderiam honrar aquele pedido dela, não iam atender, né? Ela agradeceu da loja pela tentativa que eles ali fizeram, inclusive, e ficou pensando nos resultados daquele atraso. Se ela tivesse olhado o recibo, ela teria visto a política de retorno de 30 dias, mas, como se pode ver, ela não fez isso, né? Agora, ela tinha um tapete que não ia atender à necessidade. Ela aprendeu uma dura lição. Mesmo não tendo sido reembolsada pelo tapete, ela não teve uma grande perda financeira, mas as consequências do seu esquecimento feriam o orgulho dela e os pensamentos dela. E aí, ela começou a pensar que coisas mais importantes poderiam ser afetadas justamente por esse hábito de procrastinar algumas coisas, algumas tarefas. Como de uma outra vez, que ela percebeu que ela e o marido estavam voltando para casa depois de umas férias curtas, né? Como ela queria chegar em casa mais cedo, eles escolheram não fazer o trajeto de alguns quilômetros a mais para visitar alguns amigos queridos já idosos. E não muito tempo depois, aquela pessoa idosa, mulher, ela morreu. Ou seja, eles queriam chegar mais cedo em casa e procrastinaram a visita, né? E, no fim, não deu tempo de fazer a visita. O fato de não terem visitados eles naquele período, naquele momento, ficou muito registrado na memória dela. Sabe, queridos, tem uma decisão muito mais importante na nossa vida que precisa ser tomada hoje. Porque vai afetar o resto da nossa vida, o nosso futuro e especialmente a nossa eternidade. Sabe o quê? Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da gente entregar a nossa vida a Jesus. Hoje é o dia da gente conhecer mais o Senhor, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus quer ter um relacionamento conosco e é hoje. A gente nunca vai saber qual é o dia da manhã. Nós temos apenas o hoje. Então, faça agora. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Mas, simplesmente, atenda e aceite e diga sim para Jesus. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.